Caralho, eu banguei uma Vamos, clã Um detalhe Que muda tudo Mano, dá um ligue nessa Desert Eagle Um é mod, um é skin É só a iluminação do jogo Que mudou completamente Olha o butterfly, cara Olha o mapa Meu Deus Falta pouco pra copa Eu pelo menos tô muito ansioso E por conta disso, esse mês O cupom POPA No CSGO.net Te dá 40% de bônus E a possibilidade de participar De um super sorteio que eu farei esse mês Especial Seleção Brasileira Skins raras Caras Com as cores do Brasil CSGO.net Link do site na descrição 10xskins.com.br O melhor site para você comprar E vender as suas skins CSGO O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 337 Rapaziada Muito se fala O que mudaria no CSGO Com a possível chegada da Cersei 2 Ou então O que mudaria Caso a Valve decidisse Criar um novo CS E manos Quando esse é o assunto Principalmente quando falamos da Cersei 2 O que muitos falam é Ah Mudará poucos detalhes Um deles Iluminação Mas como que a iluminação Influencia diretamente no game Estou aqui Nessa Mirage Isso daqui é CSGO rapaziada Isso daqui não é o mod Isso daqui não é um outro jogo Que simula CSGO Não é o mapa da Mirage Em outro jogo Como muitos fazem Isso daqui é simplesmente o mapa Onde a iluminação da Mirage Foi mais bem trabalhada E cara Olha o nível de realismo nisso Olha o nível Desse sol Batendo Mano Na skin Cara Juro pra vocês É um mapa antigo Não é um mapa novo na comunidade Porém é um mapa que nunca teve a atenção que deveria E eu acho que é a Mirage mais bonita que tem É 500 vezes mais bonita Que a Mirage que temos hoje no CS E diferente de praticamente todos os outros mapas da comunidade Aqui Essa modificação Não atrapalha o game Não atrapalha o game Então traz realismo pro jogo Melhora muito A estética do game Sem Influenciar Na gameplay E mano Tá sensacional Cara Meu E o criador desse mapa Simplesmente alterou A iluminação do mapa O deixando assim Mais realista Coisa que a Valve Poderia fazer com certa facilidade E provavelmente deve acontecer com o CS GO Quando portado para a CS 2 Ou seja Uma modificação Que a Valve consegue fazer em todos os mapas De maneira fácil E ainda mantendo o CS na CS 1 Eu vou deixar o link desse mapa aí na descrição E agora Irei chamar 9 inscritos Para jogarmos um compzinho juntos Mano Olha a Desert Eagle Sem skin nenhuma Olha como Olha isso Olha essa imagem Olha como um aço É muito mais skylista no game Alguns detalhes Por exemplo Essa faixa aqui Ou então a lixeira Cara isso é É insano Essa área aqui Opa é amado Vou deixar o link do mapa aí na descrição Eu quero que após esse vídeo Vocês baixem o mapa Testem E comentem aí Se pesou para vocês Quero saber se vocês perderam Ou ganharam Ganharam não Mas eu quero saber se vocês Perderam FPS jogando esse mapa No meu caso Fiquei numa boa Olha que eu joguei aqui no 16x9 Com tudo no máximo Mas eu quero saber de vocês Então após o vídeo Baixe o mapa E comenta aí Quantos FPS você ficou Agora vamos jogar Vamos jogar com os inscritos Se inscreve no canal Para me ajudar a bater o meu de inscritos É o meu sonho Falta pouco Só um clique aí Para quem está vendo Caso você queira jogar comigo Aparecer nos vídeos Me siga no Instagram E no Twitter Que quando eu vou gravar esses mapas O Twitter e o IP Quem entrar entrou Quem entrar depois Fica na reserva Ah tanto faz Só não morre Confia Confia FNX versus Cloud9 Confia no pai Tem alguém e meio? Tem né Bomba aí Bomba aí Bomba Mercado Mercado Bota 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 Forest Forest Secoate Está dropado na frente Da porta Bota 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 Pega o secote Vamos Cláss Pua Caralho Cara Essa primeira bala Foi Maravilhosa Veio Nada bem Nada bem Acho que vai ser Estourado Palácio Tô meio Andorra Tô meio Andorra Tô só Lua Por que Fica ligado Com isso Aí Mano Nada palácio Tem Alpo Caverna Alpo Caverna Não 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 Como Eu tenho Eu tenho Eu tenho Não Não sei Acho que foi Não tem Ninguém Cabela Tem Rato 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 Mais B B B B Entregado B B B B B B B Rato Rato Nossa Tô L Vou Pelo Rato Fazendo barulho Boa Que balinha Mano O último Tá Menos 73 Ah Mano Tomei de timing Deixa eu desabilitar Esse nativo Vé Linda Mais Fazer uma Alp Aqui Sem colete Memo Alp Pelado Pelado Desmocar a janela Rápido Desmocar a janela Passagem Meio Tô Tomei de Tomei de Só se comi Janela Paciência Mano Paciência Tô aqui até amanhã Ah Tô vendo a liga aqui Tô vendo a liga Tô vendo a liga Tô vendo a liga Tá cheio e meia ainda Mano Tem um carroça Um passando o edge Eu sou pra mim Liga Tinha um liga Tinha um liga Olha esse fake aqui galera, caiu no fake papai, olha o QI, QI altíssimo rapaziada Consegui vencer aqui, eu troco o Jarman com você, Azul Pode ser Falácio Boa galera, nossa, o cara foi humilhado Falácio Nem não deu a cara não Hum, caverna Tá bem miado esse cara aí da caverna, mano Muito miado Dois, falácio caverna, falácio caverna Nossa mano, quase que matei esse terceiro Boa galera Vai tá o impacto puro 8 a 0 rapaziada, os caras precisam acordar Senão vai ficar feio aí a situação Banguear, banguear Tudo lá guys Banga, uma Banga, uma Banga, uma Banga, uma Banga Tinha o meio ainda, tá Cuidado Mano, nada aqui mais, pode ser feito Vou rodar então, tô rodando Beleza Cuidado meio aí, pode tá avançado Tinha esse amigo aí na boca O cara é gris Ae Forest Valeu, valeu, valeu Banga, um Imbruz Dois vou mandar meio ó banhei meio 1 2 3 vai filhão 3 tomou, 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 tiro boa o pai ta um fire demais mais cabendo, mais cabendo palácio palácio, palácio último eu vou tirar o saldo porra, cabendo ca onde? cê dai ta menos setenta hein uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu deixei, 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 deixei olha a CP boa tem um pra nós cabecinha, cabecinha É o ex pra sair bonito no vídeo, mano. Mano, vamos fazer esse forçado, fizeram. Comprar a MAC aí, vamos contato B, fechou? Aí no shield, quando eu fazer o contato, eu vou mandar duas. Faguei. Abre, abre. Se não dá, vamos. Não vai dar pra, vamos buscar aqui de vez. Chega para falar tem. Beleza, que vai. Caralho, mano Caralho, bangeei uma Vamos fazer um fake B, galera Quase que eu morro Calma, calma Ah, caralho, tem 10 dessa porra Toma Caralho Beleza, beleza Se ele dá C4, eu volto ou eu vou continuar? Só Sim, sim, sim Ah, rápido, rápido Boa Tem aqui Vamos, clã Mano, faz uma rápido aí, galera Confia Acalmou Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vou abrir aqui, fica bem suave, não morre só Segura um pouco Relaxa Matei rato, tira cara agora, 5x3, vamos juntar, agora a gente vai juntar Espera ai Calma, 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 bora, 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 faz shield, faz shield, deixa o cara pensar Vou fazer uma smoke na A aqui Boa, faz uma smoke na A, vamos vir aqui galera, no shield Vamos ver shield, 1-69, ele não liga Onde vai ter morrido mano Fiz um smoke na A Calma, tem uma lotoviva Matei B, calma, 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 tira cara, não da cara agora Tem smoke no mercado? Mercado, 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 nada já não Nada janela Pode ter passado porta já Porta é minha, porta é minha Tira cara a porta Matei porta, boa galera Eita caramba Nossa, o cara quase morreu vei Boa, boa, aí abaixa um pouco Boa Aí segura um pouco agora E aí segura um pouco agora E aí E aí E aí E aí E aí Peguei o sanduíche Segura um pouco agora Deixa eu pegar o retake Desumou com o palácio Bunguei um Bunguei dois Tem dois alps ai mano Tô cravado Fogo Fogo Tira a cara Não morre não Me plantar Pode vir Lanta Esse até é meu Pode deixar Esse até é meu Para que vai trocar pai Mano Não troca quando for assim Pelo amor Desmocou Tem janela Nível aqui Peguei janela Outro B L Sai do meio Vou pegar a bomba Vou pegar a bomba Deve ver 2x2 2x2 Tô gravado a porta do mercado Porta do mercado Tô gravado Peguei um aqui Provavelmente Boa Valeu galera Tô gravado